o vampirinho 150 reais 150 reais eu tenho 2 4 6 9 peças eu tô com dó do canal do jefinho que os caras não vão ter o que retear vou pôr algumas coisas que fez retear depois deixa eu juntar um pouquinho para você escrever Battlefield 100 reais você vai falar que 100 reais no Battlefield não vale a pena tá bom dead loop 70 e o dead loop diferente do Battlefield é bom para caralho vamos brincar do seu Charlie Brown júnior do rolê Riders Republic 70 reais para o seu play 5 mídia física lacrada 70 reais um Riders Republic saco do menino é o saco boy cem reais o saco boy GTA 5 Premium Edition deve pesar um meio quilo de tanta coisa que tem aqui 150 reais controle Gamecube amarelo original na caixa 380 volante do Mario Kart com Mario Kart 150 na caixa é um controle sem fio para o play 2 pirata 150 tem esse aqui da retro flag aqui ó 180 reais 1.300 reais cada lembrando não vem o suíte o que 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 é isso aqui tiozão seu arrombado você percebe que você percebe que o dia você percebe que o dia brincou com o meu brinquedo que passou na terra Atari 2600s esse vem com dois controle porém o controle é embutido beleza controle é embutido 450 reais então vai o e-mini o e-mini que é aquele aquele tranqueirinha top loader de 550 por 450 450 esse e vermelhinho aqui ó Shoney ó ele era 2.700 eu vou tomar prejuízo aqui de 200 conto que eu paguei 2.200 nele pra sair hoje 2.000 reais 360 Arcade 800 reais PC Engine esse é o Core Graphics 2.700 2.700 Legend's Core da Tectoy de 400 por 300 Legend's Core é aquele emuladorzinho da Tectoy beleza 300 conto Ygritte 2 esse é o da Taito que gira a tela Xbox One Fat edição Halo ela tem cor diferenciada tá bom ela não é branca nem preta beleza Play 2 Fat na caixa bloqueado a caixa está sem berço 750 Mega 2 Japa 1.200 reais Nintendo Wii U 1.600 reais Action 7 com Mario 3 a caixa é Playtronic não tem serial batendo nem nada beleza 1.700 reais Nintendo 64 japonês edição Pikachu não o Bruno tem que confirmar 3.200 Neo Geo Gold X pra quem não sabe esse aqui é um portátil da Neo Geo tá ele é portátil aí a base dele ela simula o Neo Geo IS você levanta e coloca o portátil dentro da base e aí você joga na televisão no controle do IS 3.200 reais Play 4 Pro do God of War 3.200 reais porém o console tem alguns riscos e marcas de uso eu tinha tempo de mostrar mas agora não vai dar mais tempo eu não vou mostrar fica pra próxima quem quiser comprar vai por sua conta e risco 3.200 reais é o último console que tem beleza sabe o Jefito do canal do Jefinho que ele que fala que compra tudo pela metade do preço tá bom ó ele passou pro tio essa estátua feita em 3D a pintura é na mão tá ele pinta lá baratinho e tal veio me mostrar tudo bem o trabalho do cara realmente é muito bonito beleza é o Goku esse maluco aqui é o Supla ele é um verdita de azul beleza então é o tal do verdita aqui ó o que que acontece ele passou pra casa do videogame isso aqui a 600 reais tá ó ele é todo detalhado então se vocês quiserem 700 reais beleza pra mostrar pro Jefito que nem todo produto o tio coloca 400% esse aqui eu só coloquei 500 700 reais é muito bem detalhado e muito bem feito tá e tem esse aqui que é o Rosita aquele é o verdita e esse é o Rosita beleza ele acende aqui ó ah eu não sei mexer nessa porra beleza tem o Rosita aqui ó ele tem uma benga na cabeça aqui mas é bonito tipo eu não manjo de Dragon Ball eu não sei vender isso aqui a gente tem que reconhecer quando a gente sabe quando a gente não sabe eu não sei é os mesmos 700 reais beleza e ele acende ó tem duas baterias aqui ele acende eu não sei acender tá bom 700 reais também impresso em 3D também pintado a mão a mão não né mano ele usa aquele bagulhinho de spray lá que é mas a mão tá a parte de pintura dele é louco ele tava com um bagulho do Dragon Ball Dragão com um bagulho desse tamanho com o Goku mano muito grande tá ligado daí ele falou ó esse aqui eu já tenho encomenda e tal e aí ele ia vender pra outra pessoa mas o Jefito que fica lá então tá aqui ó ele que trouxe esse material ele veio falou que fica reitiano lá é de bônus como eu falei é bem recebido na casa como qualquer outra pessoa tá bom 700 reais qualquer uma das duas esculturas aqui fechou então tá aqui ó tem o verdita e tem o rosinha vamos lá eu recebi reposição beleza reposição de jogos repros primeiro que eu vou pôr é o box de RPG do Play On aqui vem Wild Arms Soikuden Sayuki Legends of Mana e Bridge of Fire 3 o box 290 são jogos reprodução trata-se de um produto pirata porém gravado de forma profissional do qual não agride o seu leitor do aparelho beleza 290 o box de RPG como eu sempre falo que RPG é uma bosta e não vende os caras não aprendem Valkyrie Profile olha que delícia esse 60 reais 60 reais uma repro do Valkyrie Profile quer outra pedrada? olha essa reprodução aqui ó Chrono Cross 65 reais Resident 2 isso que é jogo 60 reais coleção Metal Gear 65 reais lembrando é uma reprodução trata-se de um pirata ainda no Play 1 pra quem não pegou Jojo Bizarre Adventure 50 reais e aqui irmão um filezaço Driver 1 e 2 75 reais vou aproveitar o embalo Residente do Saturno 90 reais é reprodução trata-se de um produto pirata 90 reais Dead or Alive 55 reais Radiant Silver Gun o melhor jogo de navinha do Saturno só pra vocês terem uma ideia o original dele deve estar aí perto de uns 1.200 reais beleza? 50 reais o Radiant Silver Gun Street Fighter 03 também pro Saturno 50 reais lembrando é uma reprodução Sinfonia da Noite 50 reais Out Run 55 reais Repro do Dreamcast Repro do Dreamcast Dead or Alive 55 reais Icaruga o melhor jogo de navinha do Dreamcast 50 reais Dificílimo Marvel Capcom 2 50 reais Residente 3 Nemesis para Dreamcast 50 reais Street Fighter 3 Third Strike 50 reais Pega essa coletânea aqui Sonic 1 e 2 com luvinha bonitinho 115 reais Wright 000 50 reais hit 60